E uma tempestade está abalando o universo das criptomoedas. A xerife do mercado financeiro americano está processando a maior plataforma de criptomoedas do país. A notícia foi divulgada após a informação de que a maior plataforma de comércio global de criptomoedas também está sendo processada. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, reguladora do mercado financeiro americano, processou nesta terça-feira a maior plataforma de criptomoedas do país, Coinbase. A empresa é acusada de infringir a regulação vigente no mais recente revés deste setor do mercado. Sem um marco regulatório setorial aprovado no Congresso, a SEC assumiu o controle da regulação das criptomoedas, as quais considera sob sua competência. A denúncia atinge um setor já fragilizado por uma série de quebras escandalosas no ano passado, a começar pela FTX, segunda plataforma do mundo cujos diretores são acusados de usar dinheiro dos clientes sem consentimento. Ao apresentar a ação em um tribunal federal americano, a comissão defendeu que a falta de registro da Coinbase privou os investidores de proteções significativas, incluindo a inspeção pela SEC, requisitos de manutenção de registros e salvaguardas contra conflitos de interesses, entre outros. O supervisor do mercado avisou a Coinbase por não ter se registrado no órgão como plataforma de transações e intermediária de transações de criptomoedas. No fim de 2022, a Coinbase tinha 110 milhões de usuários e 80 bilhões de dólares em ativos hospedados na plataforma. O anúncio dessa ação em um tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque, ocorre um dia depois do processo também pela SEC, da maior plataforma de comércio global de criptomoedas, a Binance, acusada de ter driblado propositalmente a regulação com clientes americanos. Obrigado.